Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês aí? Nós com mais um vídeo aqui galera, estou com um amendoim aqui para tirar a pele, acabei de torrar ele Hoje eu vou fazer uma demonstração aqui do meu limpador de amendoim Como ficou show de bola, muitos acham que eu não estou usando, dei uma melhorada nele Pus esse cano aqui para sair a pele, eu deixei dessa maneira, eu ponho um saco aqui para a pele cair dentro Mas como eu quero fazer a demonstração aqui, eu vou deixar ele aberto para provar para vocês que funciona de verdade Ficou muito ótimo, vamos fazer um teste aqui então, vamos ligar ele, vamos pôr um amendoim aqui Vamos testar Coloquei aqui a média de 3 kg Vou ligar ele aqui para vocês verem Olha galera, é rápido Viu né? 2 kg de amendoim, viu a velocidade Olha como ficou o amendoim aí Agora para tirar ele aqui é fácil Deixa eu dar um pause aqui e mostrar para vocês certinho como que tira o amendoim daí Ele tem uma tampa aqui, é só retirar a tampa E ligar ele na tomada Aí galera Eu deixei aberto para demonstrar a mesa de verdade aí né Geralmente a gente tampa ele para tirar Mas deixei aberto só para vocês verem que funciona Se você quiser fazer um aí galera, tem o vídeo 1 e 2 aí Todos os detalhes como faz Gostou? Deixa aquele joinha Até no próximo vídeo aí, valeu!